E agora vamos para a análise completa de mercado com o nosso especialista Lúcio Caldeiro. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Na semana passada, mercado de café trabalhou em alta, fechando vencimento Nova York, julho de 2023, a 182 centavos de dólar por libra-peso. Isso representou 600 pontos de alta na semana. Entretanto, no mercado físico, os preços subiram um pouco, passando de 1.083 no dia 3 para 1.102 no final da semana, no dia 6. Uma alta de somente R$ 19,00 por saca. Nesta semana, o mercado saiu de 180 centavos de dólar por libra-peso para 195 centavos de dólar por libra-peso na quinta-feira. Uma alta acumulada de 1.500 pontos. Mais uma vez, o físico não acompanhou a alta na mesma magnitude, fechando a 1.150 na quinta-feira. Os motivos que explicam a alta são preocupações com a oferta global de café. Mais especificamente, queda importante dos embarques do Brasil e redução na produção e exportação da Colômbia. No mercado interno, um dos fatores que está limitando a alta é a questão cambial. Com a moeda norte-americana valendo, no início do mês, no dia 3, R$ 5,07 e agora finalizando a semana a R$ 4,97. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais.